A Câmara Municipal sediou a oitava edição do Parlamento Jovem, evento que tem como objetivo mostrar aos jovens como funciona o poder legislativo. E naquela reunião presidida pelos próprios participantes, o tema discutido foi a mobilidade urbana. É o tema que eles escolheram, eu acho que é muito importante, que fala a respeito do trânsito, a respeito do transporte coletivo, a respeito do tratamento com as pessoas deficientes, entendeu? Eu acho que é muito importante esse tema de hoje. A estudante Keila acredita que o tema escolhido é do interesse de todos os jovens. Eu achei bem interessante, até porque a gente precisa modificar bastante, não só para os casos, mas sim os outros municípios. E cada dia a gente está aprendendo mais um pouco, a gente já aprendeu sobre algumas coisas, a gente já aprendeu sobre palestra também, como a gente deve fazer. Já aprendeu também como melhorar um pouco a cidade, já deu várias propostas e é isso aí, a gente está esperando para ver se vai ser cumprido. A Thaís Bianca, por sua vez, falou sobre o Parlamento Jovem, um evento que vai marcar o aprendizado dela e dos colegas. A gente vai estar incentivando várias pessoas, mais para frente a gente vai poder fazer mais autorações nas cidades e o Parlamento está sendo muito jovem, está aproveitando bastante. A responsável por presidir a sessão naquele dia foi a estudante Gabriele, que encarou o desafio como uma grande oportunidade. É muito bom, porque a gente não sabia nada, né, o que acontecia na Câmara, como que as leis são votadas, como que funciona. Isso até nessa oportunidade, eu acho que é muito importante você saber como tudo funciona, como as leis são criadas, acho que você aprende um pouco mais. E como presidente da Câmara por um dia, Gabriele convocou os jovens a participarem ativamente da política. Acho que os jovens têm que fazer mais, os jovens têm que participar mais, acho que fica... Muita gente não participa, muita gente não sabe o que está acontecendo na sociedade, eu acho que os jovens participando, eu acho que é um jeito de mostrar que todo mundo tem que se empenhar e conseguir e fazer que dê certo.